Olá gente de Youtube, eu lhes vou fazer um tutorial de como sacar uma rata de su nido como todo um concha zumari. Primeiro passo número 1 encontrar é o nido de la rata, asegurar-se de que este em el. Paso número 2 abres la puerta como todo um concha zumari, tira su na granada e finalmente sola saldrá la rata. E lhes tu mis panas este fui el tutorial de como sacar una rata, espero lhes sirva, dale like e comparte no se as um concha zumari. Por favor, llaman a la policia, me están matando. Hi. Arriba, arriba. Arriba, arriba. O que é isso? Bájate para baixo, amarillo. Bájate para baixo. Bájate para baixo.